Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tenta com tudo, peça para o seu corretor. Decole. Faça cursos de extensão na Escola Nacional de Seguros. Zúrich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. O seguro garantia, o seguro de garantia judicial é uma das carteiras que mais está crescendo no Brasil. Os nossos segurados estão ávidos por ter essa oportunidade para evitar um bloqueio das suas contas, o bloqueio de uma propriedade. Hoje, no Programa Seguro, nós vamos entender melhor esse segmento. O Programa Seguro já está no ar. E para entendermos, aprendermos, discutirmos tudo sobre o seguro garantia, nada do que receber aqui um jovem professor, Guilherme Maluchelli, superintendente comercial da J. Maluchelli. Guilherme, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui com você, principalmente com essa juventude toda, mostrando que o mercado está se revigorando. Obrigado pela tua presença. Boris, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Guilherme Maluchelli no nome, Maluchelli na companhia. O que tem isso a ver? Como é que um Maluchelli acreditou no desafio do seguro e está com a gente hoje aqui para falar sobre o seguro garantia? Vamos lá, Boris. É curioso que eu sou engenheiro, nosso grupo tem uma construtora, então eu estava designado para ser efetivamente alguém de campo de obras. Em algum momento, comecei a olhar um pouquinho a nossa seguradora, nove anos atrás, quando eu entrei. Na época, como estagiário, office boy, fiz todo o circuito dentro da J. E me encantei. Eu acho que o seguro é algo que nós sabemos, e acho que o pessoal que está nos acompanhando aqui hoje sabe, como é um mercado que realmente é encantante. A gente está no dia a dia e vê como isso cresce. Principalmente o seguro garantia, que é a nossa especialização hoje no mercado, desde que a gente começou como seguradora. No começo tentamos um pouquinho grandes contas e linhas gerais, mas realmente não era o nosso nicho. Brigar com esses grandes competidores, como a gente tem hoje, grandes bancos, não era muito fácil. Então, há 25 anos atrás, a gente se especializou em garantia, com a entrada até do Dr. Possiedi, que acredito que boa parte do pessoal do nosso mercado... Aliás, eu quero até aproveitar aqui e mandar um abraço ao Dr. Possiedi, uma das figuras mais emblemáticas do nosso mercado, sempre muito atencioso comigo, com todo mundo. Então, um abraço ao Dr. Possiedi. Desculpe interromper, mas eu não pude deixar passar. Ele, de fato, é uma figura ilustre, está conosco até hoje. E desde que ele sentou conosco, há 25 anos atrás, ele começou a trazer a ideia do garantia para o Joel, que é meu avô e para o Alexandre, que é o atual presidente da companhia e do grupo. E eles começaram a olhar um pouquinho o que o seu Possiedi tinha para contar e hoje estamos onde estamos, há 25 anos, como líderes de mercado no seguro garantia. E aí? Estamos na... No começo, a J. Maluchelli não fazia somente o garantia. Ela era uma companhia de PNC, ela fazia outras coisas. O que você acha, que você atribui, talvez não tenha sido totalmente desses teus anos aí de dedicação, essa mudança ou esse foco no garantia? Olha, a gente começou realmente, como você bem colocou, no garantia e no PNC. Então, entramos os dois em conjunto lá atrás e começamos a trabalhar. Olha, o PNC, na verdade, a gente começou a largar o PNC com um pouco mais de energia e dedicação há não muito tempo atrás, há 10 anos atrás. Só que o PNC é um negócio um pouco mais complicado, a gente entende que a gente é especialista no garantia e tornamos-nos especialistas no garantia, mas o PNC realmente não era o nosso foco. Crescemos, fizemos bons números e despertamos interesses de investidores. Então, até na entrada do nosso atual sócio, a Sunista, que é a Trevers, passados dois anos da nossa Join Venture, eles acabaram adquirindo em 95% da nossa operação somente entre PNC. No garantia ainda a gente tem 50%. Então, para ficar bem claro, nosso ser espectador, a Trevers é sócia da companhia, na operação PNC muito mais, 95%, vocês com 5%, é isso? E na parte do garantia, realmente é outra divisão. Núcleos separados, atuações separadas e tem momentos que vocês se unem na busca do mesmo cliente com especialidades separadas, é assim? Isso, a gente é parceiro de negócio, então, num somos sócios diretos e no outro somos sócios, ainda sócios, mas com uma operação mais apartada. Mas claramente alguns corretores, alguns parceiros a gente vai visitar juntos, vendendo o garantia e vendendo o PNC, cada um com a sua marca. O garantia que despertou aí esse foco da companhia, ele vem numa evolução de produto, de procura, talvez seja uma das carteiras que mais cresceu nos últimos anos. E eu, pode ser que complique um pouco a nossa conversa e se não você conserta, eu queria dividir em dois blocos de garantia. O garantia mais tradicional e essa, entre aspas, nova modalidade do garantia judicial, que vem tomando aí o papo entre os corretores. Vamos para o garantia tradicional. O que você espera, quer dizer, de uma carteira que vinha crescendo muito, muito rápido, com essa freada no Brasil, na economia, ela também teve uma recessão, mas ela, na minha opinião, posso estar errado, eu já vejo uma boa retomada no garantia. É por aí que você vê? Sem dúvida, Boris. O garantia tradicional que a gente no nosso dia a dia coloca, o que o seguro garantia? Eu acho que é bom aclarar um pouquinho, para quem realmente não está muito familiarizado, mas o garantia, ele nada mais é do que... O garantia nasceu nos Estados Unidos, então, em algum momento o governo americano tomou um default numa obra, num projeto que eles tinham efetivamente realizado, uma licitação, e despertou um pouco de interesse no governo, assim, como é que a gente consegue partir um pouquinho para investimento em infraestrutura, contratando empreiteiras, dando a possibilidade de empreiteiras, construtoras assumirem algum projeto, sem que a gente não tenha um risco. E aí nasceu o seguro garantia. Então, o seguro garantia, basicamente, ele assegura dois contratos, seja ele público, como um órgão do governo, alguma instituição que regula projetos de aeroporto, anel de energia elétrica, NTT de transportes, com algum contratante privado. Então, o seguro garantia, ele é um triângulo entre a seguradora, o segurado, que é quem recebe o direito e o benefício daquela pólice, e o tomador, que é a companhia que tem a obrigação de apresentar aquele seguro. Dentro do seguro garantia tradicional, a gente tem 26 modalidades. Trazendo um pouquinho as mais comuns, com o caráter de exemplo, um executor de fornecedor, uma companhia que quer fazer o fornecimento de alguma matéria-prima, de alguma peça, seja para o governo, seja até para um cliente no mercado privado. Então, existe uma garantia que garante que se aquela peça não for fornecida, aquele cliente que é o contratante vai ter um ressarcimento do seu prejuízo. Prestador de serviço, então, alguma empresa quer contratar alguém para prestar um serviço, seja de transporte de valores, de limpeza de um teatro, coisa do simples ao mais complexo. Exatamente, construtor, que eu acho que dentro hoje do garantia é o seguro mais contratado, que é efetivamente você contratar alguém para fazer uma obra para você, só que você vai ter um seguro que vai te respaldar, por causa que essa companhia passe por algum default ou algum prejuízo. A garantia, no fim do dia, a gente se resume em um seguro para contratos. Qualquer contrato entre empresas, 100% uma pessoa jurídica, esse é um ponto importante, não é uma operação de serviço uma pessoa física, por exemplo, mas sempre dá para ter o nosso seguro como respaldo. Ok, Guilherme, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu retomo com você falando do garantia judicial, que tem aí motivado bastante os corretores a entender do garantia. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Surrai Seguradora, a única especialista no seguro de furto e roubo, com aceitação para todos os modelos de motos, carros e caminhões. Você sabia? O HDI Auto Perfil é o seguro que protege o veículo e traz tranquilidade com diversos serviços e vantagens para atender à necessidade do segurado com um preço justo. Com as variadas coberturas adicionais que possui, fica fácil montar o plano ideal, levando em consideração a rotina e hábitos de utilização do veículo. Acesse hdi.com.br e saiba mais! Estava o ruim no sofá Veio o vizinho, seu carro amassado O carro amassado e o ruim no sofá Estava o ruim no sofá Veio o chuveiro queimar, o cachorro espirrar O carro amassado, o chuveiro queimado, o cachorro doente, o ruim no sofá Porto Seguro Alto Para você resolver tudo isso sem sair do sofá Mude para o seguro que vai muito além do seu carro Consulte seu corredor Ei, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi! Agora eu tenho Sul América Saúde Tem médicos em todo o Brasil Achei um ótimo especialista Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Pois é! E eu ainda conto com o aplicativo Sul América Saúde Tá com tudo, hein? E dá até pra calcular reembolso Agora vamos prestar atenção na aula Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto Tá com tudo isso e muito mais Peça pro seu corredor Sompo é comprometimento japonês em cada detalhe Porque cuidar da sua casa É cuidar do seu bem-estar Sompo Seguros Você sempre bem Esse é o Derley E ele vai explicar como funcionam os seguros da Tóquio Marine Você liga, a gente resolve Acabou A Tóquio ajuda quando você mais precisa Simples, né? Sabe aquelas coisas que acontecem assim? Do nada Sua filha passa o dia brincando na chuva E depois, sem mais nem menos Vem pra você toda gripada Baito, colegas e tupido Sem falar que você pode estar lá Trabalhando a vida toda E do nada descobrir Ih, já posso me aposentar? Pois é A vida é cheia de previstos E é pra esses e todos os outros momentos Que existe a Bradesco Seguros Sempre do seu lado Sempre que você precisar Bradesco Seguros Com você Sempre Estamos de volta com o Programa Seguro Batendo um papo com o Guilherme Maluceri Superintendente Comercial Da J. Maluceri Guilherme, nós falamos bastante Se bem que nós poderíamos falar muito mais sempre Da primeira parte do Garantia O Garantia de uma forma mais ampla Mas eu quero explorar você também Por uma demanda nova Que os corretores sempre estão perguntando Sempre estão questionando Que é o Garantia Judicial Eu gostaria que se você pudesse Desse uma explicação O que ele cobre E pra que tipo de ações Enfim, dê uma ideia Por que que o meu segurado Por que que o segurado do corretor Que está nos assistindo Vai precisar Ou pode precisar De um seguro de garantia judicial Perfeito Boris Até no bloco anterior Você perguntou se O meu sentimento é que o mercado Está voltando a aquecer No tradicional Eu acho que vale a pena A gente entrar no judicial Que é uma oportunidade muito nova Não tão nova Mas muito aceita no Brasil Recentemente E é um mercado vir pra ficar Então no tradicional A gente sim vê Uma oportunidade De começar a colher um pouquinho Dos frutos implantados lá atrás Que a gente realmente Não teve nessa recessão Então o mercado de garantia Cresceu muito As companhias cresceram muito A concorrência cresceu muito E o Brasil encostou Então eu acho que Estamos todos prontos agora Sem dúvidas Com o crescimento Que o Brasil vai nos trazer Com a melhor na economia Por que eu falo isso? Porque muita gente hoje Diz que nós Do mercado segurador Garantia Tivemos certa sorte Com a entrada do judicial Por que? Porque o mercado tradicional Desaqueceu Hoje em média No mercado 20% dos prêmios emitidos São do mercado Efetivamente tradicional Isso é claramente Virtude da recessão E da parada do governo Investimento em novas obras E infraestrutura E hoje 80% é o judicial Daí você me pergunta Tá, mas O mercado de vocês como está? Nosso mercado como segurantia Tem crescido muito Ano passado pra cá Cresceu 41% Em virtude Efetivamente do judicial O judicial É um produto muito interessante É um produto um pouco mais prático De se explicar Do que o garantia Então Tem muitos parceiros nossos Que não trabalham com garantia Não trabalhavam com garantia Efetivamente Pela dificuldade Pela dificuldade E quero explicar O que é uma garantia tradicional Fazer um pouco de receio Fazer um pouco de desconhecimento De como apresentar isso Para um cliente Eu vejo hoje O judicial Uma porta de entrada Muito grande Para os parceiros E corretores Sentar com seus clientes Trazer eles para a mesa E ter o oportunidade De explicar um pouquinho O que é o garantia judicial Então garantia judicial A gente J.Molusselli Fomos a primeira companhia A emitir uma pólice Em 98 Então Não é um mercado novo Não é um mercado novo mesmo Só que é um mercado Que Ele com o tempo Ele começou a amadurecer Então O governo O governo As varas federais As turmas trabalhistas Os supremos Começaram a ter uma aceitação Um pouco mais ampla Desse produto Começaram a estudar Um pouquinho mais A SUSEP Começou a nos apoiar Efetivamente Para Nesses encontros Explicar o que é O garantia judicial Porque as cifras São muito grandes E com o tempo A gente conseguiu Lograr um sucesso Efetivo em 2015 Quando houve a inclusão Do seguro garantia judicial No CPC No crótico do processo civil Então agora O garantia judicial Ele é efetivamente Equiparado A qualquer dívida ativa A qualquer dívida ativa A qualquer depósito de calção A qualquer penhora de bens Num processo judicial O que é o garantia judicial? O garantia judicial Hoje Ele é separado Em três grandes grupos A gente tem o seguro Garantia judicial Execuções fiscais Que são discussões fiscais Entre a companhia E o fisco Efetivamente A companhia Pagou um imposto O fisco Conteste imposto Há uma disputa Essa disputa A companhia tem duas opções Descarregar o fluxo de caixa Penhorar o bem Contrair uma fiança bancária Ou colocar um papel nosso Que a gente chama Que é o seguro garantia judicial Para execuções fiscais O segundo deles É o garantia judicial Cível Processos cíveis Qualquer processo cível Então Dá um exemplo Extremamente simples aqui Não é comum do dia a dia Mas Eu acho que o nosso parceiro Possa entender De uma forma um pouco mais clara Uma batida num carro Duas companhias Há um processo cível Vendo quem que estava certo Quem que estava errado Nessa batida Pode se colocar Uma polícia Seguro garantia judicial cível Então Vai levantar um valor Um dano Um prejuízo Para entrar na discussão Quem está recebendo Essa acusação Bota um seguro garantia Você falou Eu só queria retomar Quando você diz o seguinte Você não bloqueia a conta Ou seja Você não tira a capital De giro do segurado Você não deixa um bem Que amanhã ele pode querer Vender Ele não fica preso ao processo E se a gente comparar hoje Aí é o ponto que eu queria chegar Com uma garantia bancária Por exemplo O custo do seguro garantia Não é pouco Ele é muito mais em conta Ele é muito mais barato Porém O que a gente É bom ressaltar Né Guilherme Tanto No garantia tradicional Além da saúde financeira Da empresa Você vai analisar A capacidade De cumprir Aquele contrato Evidentemente Mas as duas As empresas Tem que ter Uma saúde financeira Porque você está sendo O fiador Dessa empresa Então Esse é o principal cuidado Trabalhar antes O cliente Ver como é que está A saúde financeira Para não ter aquela Correria desesperadora E às vezes até Por uma explicação Ou por uma pendência Que precisa de uma documentação Não conseguir Aprovar o seguro Está correto O que eu estou falando? Está perfeito Está perfeito É isso Diferente do tradicional Onde a gente tem uma equipe De subscrição Que faz análise de contratos Emite parecer de riscos Leva-se a comitê Em discussão No garantia judicial Não tem uma análise Processos muito grandes Discussões muito grandes A gente coloca Um escritório terceirizado Os nossos próprios advogados A gente tem 26 advogados Em Curitiba hoje Para dar uma olhadinha Como é que está o caso Qual é a chance De isso Daquele cliente Mas em linhas gerais No mercado do dia a dia Casos muito pequenos A muito grandes É análise financeira É olhar o balanço Da companhia Olhar um pouquinho Como é que ela foi Nos últimos anos E prever os próximos Você pega uma garantia De execução fiscal A média de término De execuções fiscais No Brasil São oito anos Então é um seguro Que eu emito por cinco E eu renovo ele E eu tenho a obrigação De ficar Eu não posso sair Desse seguro Passados os cinco anos Por exemplo Então a minha pólis Ela tem uma cláusula De renovação automática Então é aí que eu fico curioso Eu preciso olhar para trás E preciso prever Eu pego nichos de companhia Por exemplo Papel celulose Elas são ótimas hoje O que vai ser o papel Daqui oito anos? Você não sabe Não sei Eu preciso ter um pouco Nossa área de crédito Ela cresceu muito E depois o garantia tornou-se tão importante O garantia judicial Tornou-se tão importante Porque eu preciso de alguma forma Prever um pouco do futuro Para poder ficar Num seguro tão longo E o terceiro nicho De garantia Que tem hoje no Brasil Que eu acho Efetivamente Para os parceiros É o mais acessível Porque eu digo isso Porque os processos cíveis E execução fiscal O mercado normalmente Só faz para companhias maiores Empresas que possuem Um faturamento elevado Um patrimônio líquido elevado No trabalhista Efetivamente Quando eu digo trabalhista Eu incluo o recursal Os depósitos recursosais Que é a modelária Que a Jota emplacou No finalzinho do ano passado Aqui é para toda empresa Então a Jota Molocelli Hoje para qualquer empresa Seja um comerciante ambulante Há um banco A gente pode fazer Seguro garantia judicial Trabalhista Em poucos minutos A gente desenvolveu agora Uma ferramenta Que você entra lá Em cinco páginas Em quatro, cinco cliques Coronometrado dá menos um minuto Se você tiver com o parecer E com o processo na sua mão Ou o advogado da companhia E tiver com o parecer E com o processo na mão Você emite uma pólice De seguro judicial Trabalhista Que é efetivamente As discussões Algum funcionário Entra contra uma companhia Alguma pendência Trabalhista Algumas férias Não pagas Enfim São N situações E a gente assegura Para a companhia Discutir isso em juízo Antes de iniciar o programa Eu perguntei para você E eu vou repetir a pergunta Porque eu gostei da resposta Qual era o teu desafio Na companhia Qual era o teu foco Na companhia Porque, claro Cuidar da área comercial Do Brasil E você me disse que Você tinha um foco Em alguns corretores Aí eu falei assim Perguntei para você Corretores grandes Ele falou não Corretores que querem Se tornar Ou que já são Especialistas no negócio A Maluceri Tem também o desafio De formar Corretores especialistas Vocês têm aí O dom A capacidade De ensinar Realmente Para quem quer É esse o desafio Principal Transformar um corretor Que se dedique nessa área Sem dúvida Boris Eu acho que O garantia Ele não é A gente costuma falar Que ele não é Para leigo Então você precisa Recorrer um tempinho Para estudar E aprender um pouco O garantia Eu passei E estou a São Paulo Há cinco meses Eu passei em todas as áreas Da companhia Pensando sempre Em virar um comercial Por que disso? Se eu sento com algum corretor E eu não conseguir Explicar para ele Na ponta Como é que é A nossa análise de crédito A nossa análise de subscrição De sinistro O nosso viés De resseguro Eu não consigo Até agregar muita coisa Então a gente está Desenvolvendo uma plataforma De treinamentos online No YouTube Nosso diretor comercial Está nesse momento Passando pelo Brasil inteiro Fazendo roadshows De treinamento Das nossas modalidades Não é o foco Corretor que já conhece É o foco Corretor que quer conhecer Até porque já conhece Talvez seja muito repetitivo A gente Essa plataforma digital A ideia é só lançar De imediato Agora no mês de abril Oito vídeos Que contem Desde uma parte muito baixa Que é o garantia Até um pouco Como é que funcionam Nossas ferramentas Então assim A gente como J.Mosseli Líder de mercado E precursora De muitos desses produtos Tem um pouco Da obrigação E da vontade De que ele cresça Hoje na nossa companhia Tem 3 mil corretores Cadastrados Você pega o mercado De corretores no Brasil Essa formação Não considera melhor que eu Mas eu sei que passam De 50 mil Por que é uma fração Tão pequena Menos de 10% Disso trabalha com garantia Ou já trabalhou com garantia Essa é a nossa resposta A gente quer de alguma forma Tirar um pouco Alto o carro E também colocar eles Em observação A seguro garantia Tradicional e judicial Ok Guilherme Nós vamos para mais Um intervalo comercial Na volta Eu quero saber de você Onde a J.Mosseli Já está E realmente Como colocar na prática Essa aproximação Que você está falando Obrigado Nós vamos para o nosso intervalo comercial Não saia daí Que nós voltamos já já Você não pode perder O maior evento Do setor de seguros Participe de palestras Feira de negócios Shows Sorteio de automóveis E muito mais O 18º Conec Vai acontecer De 27 a 29 de setembro No Transamérica Expo Center Em São Paulo Reunindo aproximadamente 10 mil profissionais Aproveite excelentes condições De pagamento Com possibilidades De parcelar Os valores de inscrição Hospedagem E passagem aérea Pelo cartão de crédito Ou boleto bancário Para mais informações Acesse o site www.conec2018.com.br Você sabia? Seguro de vida É com a Icatu Seguros Opções flexíveis Para o cliente Para o corretor de seguros O que aconteceu? O dente do João caiu Olha só Finalmente Finalmente? Esse é um pedacinho Do corpo do nosso bebê É dente de leite Amor É normal 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 porque não é o seu Calma Os outros vão cair também Todos? A vida é cheia de previstos E é para esses E todos os outros momentos Que existe a Bradesco Seguros Sempre do seu lado Sempre que você precisar Bradesco Seguros Com você Sempre E aí Como é que ficou aquela Sua dor nas costas? Ah, já resolvi Agora eu tenho Sul América Saúde Tem médicos em todo o Brasil Achei um ótimo especialista Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Pois é E eu ainda conto com o aplicativo Sul América Saúde Tá com tudo, hein? E dá até para calcular reembolso Agora vamos prestar atenção na aula Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde Odonto Tá com tudo isso e muito mais Peça para o seu corretor Esse é o Derley E ele vai explicar Como funcionam os seguros Da Tóquio Marine Você liga A gente resolve Acabou A Tóquio ajuda Quando você mais precisa Simples, né? Sompo é comprometimento japonês Em cada detalhe Porque cuidar da sua casa É cuidar do seu bem-estar Sompo Seguros Você sempre bem Deu Derby na final do Paulistão E neste domingo Você confere tudo o que rolou No primeiro confronto entre Corinthians e Palmeiras Fique ligado nos lances E nas polêmicas que agitaram Este super clássico Com o timaço do Mesa Redonda Neste domingo Nove da noite Estamos de volta Com o nosso último bloco Do programa seguro Batendo um papo Com o Guilherme Maluchelli Guilherme, presença hoje Da Maluchelli no Brasil Como é que nós estamos? A gente está hoje em 11 cidades Com escritório fixo E são 13 cidades Com modelo home office Onde tem algum representante Nosso lá Totalizando 24 cidades No Brasil Obviamente atendimento Por todo o Brasil Mas com posição física São essas E na Colômbia Em 2015 Finalzinho do ano A gente comprou uma operação lá Hoje tem a marca J Maluchelli Travelers E lá estamos em 4 cidades Na Colômbia Planos de crescimento No Brasil sempre? Sempre no Brasil E na América Latina Também Colômbia foi a primeira largada Guilherme, como última pergunta Da minha parte E você fica à vontade Existe uma lei Tramitando no Congresso Nacional A respeito das licitações Que promete E a gente espera Que realmente seja aprovada Uma mudança muito grande No garantia Isso você acha que pode ajudar Mais ainda o mercado? Olha Boris Sem dúvidas Sem dúvida nenhuma É a nossa maior Atenção hoje Como companhia Acho que todas No garantia É olhar um pouquinho Para essa lei É a alteração da lei 8666 Que é a lei das licitações No Brasil Em linhas muito gerais Se ela for aprovada Ela está na pauta Do Congresso Os seguros garantias Hoje Que são 5% Do valor do contrato Das obras no Brasil Passam a ser 30% Então a gente vai ter As IESs As importantes seguradas As apólices Acrescendo em 6 vezes Um dia para a noite É uma reinvenção Para todo mundo A gente também A gente está olhando muito Para dentro de casa Como adequar isso Porque o balanço da empresa Não multiplica Na mesma situação Lógico Mas o mercado Vai crescer muito E vai tomar muita oportunidade Como último depoimento teu O corretor Que quiser trabalhar O que ele faz? Olha Até quero deixar De o pessoal Colocar nosso site À disposição de vocês Grandes parceiros Qualquer vontade Que vocês tiverem De entender um pouquinho Mais o garantia Conhecer um pouco melhor A Jota O mercado O produto Entre no nosso site Dê uma lida Nos manda um e-mail Vai ser um prazer para nós Colocar algum representante Para visitar vocês Há uma conversa informal Há uma oportunidade de negócio A gente está aqui no Brasil Justamente para isso Para fomentar esse mercado Que cresce tanto no país E esperamos que continue crescendo Sem dúvida Guilherme, estamos chegando ao final Da nossa entrevista Mais uma vez Realmente muito obrigado Obrigado por esse ânimo De juventude aí Mais alguém trabalhando Pelo nosso mercado Boa sorte para essa companhia Simpaticíssima A Malucelli Para sua família Para o seu posiede Mais uma vez Obrigado mesmo Pela tua presença Obrigado Boris Obrigado a todos Foi um grande prazer Estar com vocês Te espero de novo aqui Valeu Estamos chegando ao final Do nosso programa Gostaria de agradecer A sua audiência E o seu prestígio E no domingo que vem Se Deus quiser Mais um programa seguro Até lá Hoje 11h30 da noite Estilo Rame recebe o cantor E empresário Reinaldo Kerlaquian Assista agora Mesa Redonda Programa seguro Oferecimento Porto Seguro Alto O seguro que vai muito além do seu carro Bradesco Seguros Com você sempre Sul América Quem tenta com tudo Peça pro seu corretor Decole Faça cursos de extensão Na Escola Nacional de Seguros Zurich Seguros Para quem ama de verdade Sindicato das Empresas de Seguros Resseguros e Capitalização de São Paulo